A gente recebeu imagens de um flagrante de assalto na cidade de Marechal Deodoro. A repórter Mônica Hermírio está ao vivo com a gente e vai trazer toda a apuração desse caso, desse flagrante. Mônica, bom dia pra você, uma ótima sexta-feira. Quais são as informações sobre esse caso? Oi, Protase, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando o Balanço junto com a gente. O caso, esse assalto aí foi até um pouco ousado, porque os bandidos, a dupla de bandidos, realizou toda a ação em um local bem próximo à Guarda Municipal, próximo à creche da região. Nas imagens é possível ver quando a dupla aborda um grupo de pelo menos quatro pessoas, um deles está com o celular na mão, eles são abordados, os bandidos pegam os pertences e vão embora. O 190, a polícia foi acionada, mas fizeram, vasculharam a área pra ver se encontravam, né, mediante as características dos bandidos, mas não encontraram. O assalto aconteceu por volta das 7h50 dessa quinta-feira, ainda cedo, né, não é um horário tão tarde pra que a rua possa ficar tão deserta, mas os homens abordaram as quatro pessoas. Não se tem informações dos relatos, né, de quais foram os pertences que foram levados, mas dá pra ver nas imagens que pelo menos um celular, um telefone celular foi levado pelos bandidos. A polícia continua em busca, continua investigando, inclusive, se você tem informações a respeito dessa dupla, você pode auxiliar o trabalho da Polícia Civil entrando em contato através do Disque Denúncia, o 181. O anonimato é garantido e você pode auxiliar nessa investigação. Voltamos com você, Protássio.